Não vou te sentir, está com cintas que afrou, a primeira de um bar, uma primeira vez E desde o início da roupa, a primeira vez E até o início da roupa, a primeira vez E até o início da roupa, a primeira vez E até o início da roupa